Rapaziada, tamo aqui hoje novamente pra mais um vídeo de Roblox, então já vai deixando aquele like, lembrando, dois vídeos aqui no canal, às 11 e às 17, beleza? Mano, é o seguinte, mais um vídeo de All Star Tower Defense, meu amigo, o pai tá viciado nisso daqui, eu falo isso todo o vídeo pra deixar vocês cientes, porque eu tô tentando aprender, tô tentando evoluir, tô tentando, estão deixando a gente sonhar, tá ligado? E mais uma vez, estou com o Loki e com a Laura, os dois tem o canal, tá aí na descrição. E aí, Joãozinho, tranquilo, a Laura tá paradinha. É, então, era isso que eu tava examinando, tava aqui só olhando. E, mano, vocês curtiram pra caramba a ideia do último episódio, então a gente vai fazer da nossa saga do Noob O Pro. E, basicamente, vocês comentaram pra que a gente zerasse toda a saga em apenas um... Amor, ele tá te copiando? É, ele não tem ideias originais, né? Olha lá, olha o que eu falei! Ah, Vigüen Xê! É, ficou com nada lá. Então, hoje, nós vamos terminar a saga do Narutinho. Narutinho! Narutinho do ponto que a gente parou. E, mano, eu acho que agora, por enquanto, a gente vai fazer desse jeito, só que daqui a pouco, amor, não vai dar, porque vai começar a ficar difícil. Ah, não tem problema, nós temos deus que nos ajudam. É, mas tem um curirinho, relaxa. Não, aí também não. Tá, já vou colocar aqui, se eu consigo entrar, Loki. Não! Não! Sai, sai, amor. Ó, agora sim, hein? Coisa boa! Ó, mapão bonito, gostei. Você viu? Você viu o que tem aqui? Não, ó! Que aldeia é essa daqui, hein? Hein, Loki? Ah, essa aqui é a aldeia da folha. Errou! É a aldeia do trovão! Mano, se perguntar pro Tufiquinho, acho que ele não sabe. Ah, o Tufiquinho, ele não sabe muito de anime, não. O Tufiquinho, ele não sabe. Ele sabe. O que é isso? É o Robocop. O Robocop ali. O Robocop? O Robocop tá aqui? Galera! Vou colocar uma buma ali, não sei se vai ajudar de alguma coisa. Vocês já colocaram os bichão aí? Então, vou deixar. Se segurar é GG. Eu quero colocar o brabo. Ah, sim. Você tem alguma estratégia de lugar pra colocar ele? Pra ele pegar aquele raiozão igual no outro mapa da neve? Ali onde tá o Goku mesmo. Onde? Onde tá o Gocuzinho aqui na ponta. Ah, mas eu acho que não vai fazer sentido o poder dele, vai? Vai, vai pegar lá na... Mas, mano... O problema é que se passar, não pega aqui atrás, né? Bom, esse mapa é bem pequeno comparado ao da neve lá. Ele é bem pequeno e passa pela parede aqui os poderes? Então, aí eu já não sei. Passa, passa. Nossa, mas esses ninjas aqui tão vindo na... Na velocidade da luz. Ninja não tem nada de ninja. Na velocidade do som. Quem entendeu a piada? Tão vindo igual minha mãe diz de carroça. Mano, lá, velocidade. Ó, mas... Ó, espadada que o senhor tá dando ali. Ah, filhão, tá só contando. Vou colocar um aqui só pra falar que eu dei dano. Caramba, ó. Terceira onda e o máximo de dano foi 1.500, hein? Incrível. É que agora, como eu e a Laurinha, o Loki também, demos uma boa de uma upada, pra gente, tipo assim, tá muito fácil o level. Tipo, muito, muito, muito. Quanto mais você fala... Se você fala que tá fácil, fica difícil. Você sabe, né? É um ditado. Ah, vai ficar difícil. Nem é que nem na China. Vai na China, talvez, passa... Fica difícil, acabou de ficar difícil. Passou um ali, passou um ali. Fica tranquilo, meu parceiro. Fica tranquilo, meu parceiro. Mata ele, não tem nada pra botar, não é que eu vou matar ele. Posso botar aqui na frente. Relaxe, relaxe. Coloca aí, coloca aí. Ai, faltou 50 de dinheiro. Ai, já botou ali, mano. A Laura colocou o Asta dela. O meu Asta é 1.6 turbo. 1.0 aspirado. 1.0 aspirado. Nossa, amor, mas e essa buma aqui? Ó, seu Asta não vai bater ele não, hein? Não? Matou, matou. Que susto. Caraca. Ah, pronto. Bora, Zé, Elison. Vamos cortar os bichos aí, os ninjas aí, ó. Os ninjas de cornorra. É. Pera aí, pera aí. Ninja de cornorra... Tá maluco, meu parceiro? É os ninjas do som, Brody. O Brody, esse é do som? É, velho. Aqui, ó, o símbolo da musiquinha na cabeça dele, não tá vendo, não? Ah, é verdade. Aqui, ó, a saída da aldeia do som, a aldeia do Orochimuro, meu parceiro. Orochimuro. Bom, já que estamos na saga de Naruto, eu vou ter que usar meu Orochimaru. Eu vou apelar. Mas pera aí, você vai usar o Orochimaru contra a própria aldeia? Aham. Não, sabe o copio? Ela falou, vai apelar, só que o Orochimaru é muito apelar. Aqui, ele é brabo. Meu filho, ele abre a boca, sai uma cobrona e... Aparece isso, animação? Aparece. Eu acho que você deve ter desativado, sabia? Vou ativar, eu não, eu desativei mesmo, vou ativar. Ó, tira o negócio de esquipar, porque se a gente precisar, né, vai quê? Vural na diagonal. Aí, ó, o Pei me abuminha. Eu ativei a animação. Quando tu botar o Orochimaru, tu me avisa. Aqui, ó, vou colocar ele aqui só pra você ver, hein? É que tem que upar ele pra fazer animação. Se liga na cobrona dele, se liga na cobrona dele. Mano, eu gosto muito do Orochimaru como vilão, velho, é muito top. Se eu falar pra você que eu não gosto do Orochimaru... Tipo assim, não gosto porque você não gosta do vilão dele. Eu curto ele, ele é brabo. Eu acho ele meio sombrio, eu acho maneiro esse vilão, mano. Ele faz com nenhum boneco ali pra você ver com o que ele faz. É que sabe por que eu não gosto dele? É que eu acho ele muito mal. Mas ele é um vilão. Ah, mas... Você não percebeu que o pessoal gosta de vilão mau? Você não viu o Madara, um dos mais... Você não gosta do Madara? Ah, um pouquinho. Então pronto, o seu discurso já foi por água abaixo. Ai, bocaria. Ela te pegou, né? Ela me pegou de calça curta. Mas não é, porque o Madara foi muito... Tá, ele tem o passado dele, mas ele foi muito mal. Aí, ó, coloquei o bichão. Ai, Maria, será que aqui é o melhor lugar pra colocar ele? Ah, agora eu tô vendo a animação dele lá. Ele pifadona e dá só uma rajada de... Ah, amor, eu não vejo outro lugar. É tipo assim, aqui ele vai pegar o mapa inteiro. Será? Com certeza. Amor, pra você ter noção... Se pá, os bonecos... Se você colocar mais dele aqui, eu acho que se pá, os bonecos não saem nem daqui. Não, eu vou upar ele, que é melhor... Amor, pra você ter noção, do jeito que tá aqui, o meu range chega aqui, ó. É, então. Mas ele vira e dá dano pra cá? É, porque eu tô achando... Será que não passa, tipo, na montanha, não trava? Não, trava nada. Tá, aí chega na hora. Travou. Aí o bicho tá tudo passando. Jô, e agora? Agora eu não sei. Eu vou passar a Laura no dano, hein? Ah, sai daqui, ô chupa-cabra. Que isso, chupa... Não, não, não. Poder falar mal da mãe até podia, mas chupa-cabra... Não, sabe o que é pior? Não vou dar dano nenhum se eu tô com o personagem corpo a corpo. E o inconveniente do João Paulo colocou logo um personagem ali que dá 234 de dano, olha lá. Não chega nunca no meu bicho, velho. O inconveniente do João Paulo. Peraí, Loki. Então, assim, eu fico triste, mano. E pior que eu não consegui ver a animação durante a semana até agora, acho que eu não vou ver a partida inteira. Ah, eu posso colocar ele aqui, ó. Ó, eu vou pôr ele aqui. Acho que não. Ó, agora vai, agora vai. Agora vai. Vou ver. Vou ver, vou ver. Não vai, Loki. Tô achando que não vai rolar a animação hoje não, hein, Loki. Ai, não chega nunca. Cara, esse personagem é muito OP, velho. Você é louco. Ô, o Milhawk é, mano. Negócio, rapaz, vem com nó, hein? Só o Vral na diagonal. Coloquei mais um Goku pra o João Paulo não passar meu dano. Relaxa, eu vou aumentar o alcance do bichão. Ah, se for eu botar o Goku, eu vou botar o Goku também. Não, mas o seu Goku é um golpe. Ó, o meu Goku não chega nem lá, ó. Ele vai ficar só paradinho ali no Kamehameha carregando infinitamente. Ó, ó, eu vou colocar no máximo agora, hein? Peraí, pronto. Não tava no máximo? Não, ó, o range dele é aqui, ó. Ah, então peraí, deixa eu tomar um banho. Olha onde vai, olha onde tá aqui, mano. Amor, tá pegando o mapa inteiro. Olha aqui onde ele tá indo. Nossa, mano, olha isso. Amor, pega o mapa inteiro, mapa inteiro. Então pode dar para o chazinho? Pode ir lá. Aí da onda 14, eles começam a passar e a gente perde. Não tem como, Lauro, não tem como mesmo. Tipo, mesmo se passar, ele vai dar dano lá atrás. Lá o boneco vai estar quase chegando na torre e vai dar dano nele. Sabe o que é o pior? Os caras não estão saindo nem daqui, ó. Coloquei mais um. Nossa, mano. Agora nem o Goku ataca. Parei no 4.600 e não saio mais, ó lá. E até agora eu tô esperando a língua do Ultimaro. Não é a língua não, é a cobra. É a espada. Tem que olhar a língua dele. Até agora eu tô esperando a língua do Ultimaro. Eu sei que ele jogava a língua pra fora. Será que vai? Não vai. Não? Acho que eu vou ver no boss. Quando chegar o boss, acho que vai. Será que o meu Hulk não mata o boss antes desse jeito lá? Não sei, acho que não. A gente vai ter muita vida. Escroto de OP, mano. Meu, passamos muito. Vai passar, né? Eu acho, espero. Vai ser muito easy. Não tem como. Não tem como não passar. Eu tô com dinheiro aqui, nem sei o que fazer. Nem vou... Até perdi um ônibus de jogar. Tô com 10 mil aqui e não vou fazer nada. Coloca um. Olha aqui, Loki. Olha seus bonecos paradinhos com a espada. Segura um. É, eles estão esperando. Estão esperando infinitamente. Vou botar só mais um aqui pra ficar esperando. Quem sabe um dia eles não atacam. Ah, esses dias vai chegar um. É o que eles mais estão esperando. Pô, mini-chefe. Agora, quase. O Goku da Lara atacou. É, foi mesmo. Nossa. Nossa, legal jogar com você, hein, João? Não, não... Dá bastante dama. Não, não, no próximo eu não vou colocar o Milhawk. Eu vou testar outros personagens que eu tenho aqui que não são tão apelão. Nossa, esse aí eu achei bem bom, mano. Já confirmamos uma coisa. Ele é bom, hein? Ele é bom demais, mano. Olha isso, velho. Ah, meu Gucuzinho, ó. Na próxima, João, tu joga só você, velho? Porque, tipo assim, né? Eu e a Laura estamos aqui só de... Né? Ô, Loco, Loco, eu estou upando aqui pra você, cara. Estou te ajudando. Ué, mas aí que tá. Você me falou uma vez que só ganha bagulho bom mesmo quando dá dano. Então, olha ali. 4.600. 4.600 a dois minutos. Olha o chefe. Será que a Laura vai conseguir dar dano, chefe? Vamos ver. Será que o Orochimaru vai soltar a cobra? Vamos ver. Estou esperando ansiosamente pra esse momento. Ô, esse chefe usa um cabelinho de palhaço bozo, né, mano? O que é isso? Acho que vai, hein? Olha lá, Loco, olha lá. Ó, ó, ó. Agora eu vi, eu vi, hein? Ó, mas parece que vem da boca, não parece que vem da boca? Sai a cobra da boca dele. Ah, é uma cobra da boca. Aí, galera. Boa, 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 boa. Didi. Ó, agora tá na mão de vocês, hein? Ufa. Tô com medo, hein? Ó, surpresa, suspense. E, ó, esses aqui... Eita, lasqueira. Esse aqui são meus personagens. O que cada um faz? A gente vai descobrir agora. Ó, tem esse gatinho. Eu vou colocar ele aqui. Miau, miau. O gatinho faz o quê? Não sei. Nada. Ó, dá pra eu colocar dois no começo, Tommy. Nossa, ele é tão barato. Ele custa 200. Nossa, galera. Ele deve ser muito... Já vi que vai ser o golpe. Esse gatinho... Ele é quatro estrelas. Tipo, esse personagem, eu ganhei... Naquele negócio que você ganha toda semana, quando você completa todos os discos centros, você ganha um personagem... É... Quatro estrelas. Ó lá. Ele sangra. Ele dá uns arranhãozinhos. Dá uns arranhãozinhos. E ataca longe. Ele ataca longe. A pedra dos parceiros ali. E o outro? O outro fica levitando pedra, terra. Vou dar upgrade nele. Pra ver o que muda. Ó, tá piscando. Virou vagalume. Agora ele tá poder... Ah, ativou o Tristinho. Eu coloquei o Sasuke aqui. Nossa, João. Tu veio com o time golpe dessa vez, mano. Golpe nada. Aí, pra falar que... Você já ouviu falar aquela frase? Não existe Pokémon ruim? Existe treinador Pokémon ruim? Ai, não fala isso. Porque eu tô achando que os personagens são ruins. Não eu. Você é ruim, Loki. Tô brincando. Ó. Tô somente... Ó. Ó o gatinho arranhando. Só pedrada. Só pedrada. Vral. É arranhada e empedrada na cabeça. Se uma animação no som... Um som... Seria qual? Você pode imitar pra gente? Do arranhada? É. Que isso, Loki? Seria arranhada do gato. Gostei. Não, é assim. Coloquei mais um, hein? Coloquei o Deco dessa vez, ó. Ah, o Deco. Deco. O Deco é de Boku no Hero, né? Ó, tô manjando dos anime... É, você tá... Você tá muito animeiro, hein? Tô, tô... Otaqueiro. Você tá muito otaqueiro. Tô gostando. Começando a assistir. Eu só tô dando upgrade aqui nos bichos, fi. Ai, não dá upgrade não, senão a gente não vai jogar de novo. Não, vocês tão jogando, porra. Não, jogando a gente tá, né? Jogando no sentido, assim, de jogar mesmo. Participar do jogo. Mas você tá participando. É, você tá aqui com a gente, Loquinho. A gente gosta da sua presença. Ah, obrigado, mano. Fiquei feliz agora. É só pedrada que o bichão dá. Só pedrada. Ó, e vrau. E ele é de qual anime, se tá pedrada aí? Mano, eu não sei. A carinha dele. Ele tem uma carinha de rock-lis. Um cabelinho de rock-lis. Cabelinho em bandeja. É, só que o cara é de gelo, é de gelo. Só que ele é puto da vida, tá vendo? Ele parece ser cabuloso no anime, mano. Eu não sei quem que é. Comenta aí quem que é pra gente... Mas, mano, ele parece ser brabão, hein? Será? Ó, level máximo. Ó o tanto de pedrada. Brabão eu não sei. Mas que ele tem uma cara de bunda, ele tem, mano. Que isso, ok. Tô louco. Falando do cara assim, o cara não fez nada pra você, mano. Ah, aqui no jogo tem, mano. Sou muito mais o felino lá. O felino tem uma cara de bonito e sexy, sei lá. Tem uma cara de gato. Bonito e sexy. Não tem uma cara de... E aí, Catinha, estou aqui. O felino vermelho, ó lá. Felino vermelho. É, ele é legal. Nossa, ele só tem dois upgrades. Ele tá no máximo já. Nossa, ele é muito poderoso, hein, João? Eu acho que é o melhor personagem solo do jogo. Vou colocar meu Sasuke. Ô, o título do vídeo tem que ser. Ó, ele tá fazendo katum ali, ó. Katum. É, bola de fogo. Bola de fogo! O título poderia ser os piores personagens do jogo solo, mano. É o gatinho. Ah, a gente não sabe. Quem que deu mais dano? Você ou eles? Não, não, não. Mas é porque você tacou aquele ali e taca pedra. Taca pedra. Tem respeito. Eu respeito o taca pedra. Se eu respeito, eu taca pedra. É, tem uma carinha assim meio esquisitinha, mas eu respeito. Você falou que ele tinha cara de bunda, Loki. Não, mas eu falei que ele tem cara de bunda. Quer dizer que eu não respeito? Cara, o dano dos personagens é bem baixinho. Bem baixinho? Vou para o Deco. Olha o Dequinho, olha o Dequinho. Já dando 30 de dano. Vrau na diagonal. Tá como? O peito... Ó, só soco alado. Só o quê? Soco alado. Só soco alado. Cara, a animação desse da pedra é muito da hora, véi. É, mano, é muito da... Tipo, é... Mano, é real mesmo. Eu achei que até daria para dar mais upgrade nele, mas não dá tanto não. Eu vou para o Sasuke ou para o Deco? Deco. Deco eu acho que está mais forte. Eu não achei... Ah, o Sasuke aqui. Olha, 40 de dano o Deco dá e o... Está no máximo o Deco. Nossa, ele é bem forte. É porque eles também estão tudo nível 1, meu amor. Nossa, é só socão, ó. Eu achei eles bem fortes, João. Ó, o próximo que eu vou upar vai ser o Sasuke, hein. Ah, ou ele faz a bola de fogo, ó. Então, eu quero ver o que ele vai fazer no último nível. Sasuke! Sasuke! Ah, vocês reclamaram do meu meu Hal que eu vim com uns personagens brabo. Ah, não, a gente não reclamou. Olha lá, olha lá, ele ativou a marca da maldição. Ó! Olha, Zazona! Ô, bonitão, ó! Ele está usando o Kirin. Modo o Kirin? É o Kirin, se eu não me engano, o nome desse jutsu aí. Não. O Nerma é o Susanão. O Susanão, o Susanão. É o Susanão. Tá bom! Ó! Tá legal! Agora mudei. Agora é Blade Blade. Blade Blade? É. Ah, tá, você colocou a Ryugo. Não, no próximo eu quero colocar outros personagens ainda. Caraca, amor, você tem bastante personagem, né? Eu tenho. Tá com o kit completo ali, eu tenho só o Kirin. Eu não vi seus Kirin, cadê seus Kirin? Ah, não quero nem ver. Eu vou colocar meus fantasminhas. Tem como pôr? Tem. E o que que eles fazem? Não sei. Olha lá, ó! O Loki aumentando a nossa torre. 50 HP na torre. Esse é o melhor personagem do game, galera. A estratégia dele, vocês não sabem, mas a gente tem a estratégia. A gente ainda vai descobrir. Um dia vocês vão ver. É isso que a gente grava em seguida. Detalhe! Detalhe! Só pode colocar um Wii no jogo. Ah, é só um? Aham. É que ele é muito bom. Tiveram que bufar o personagem. Para, Loki. Ah, mas se você... No level máximo, quanto de vida ele dá para a torre? Mano, imagina 8 dando 300 por round. É, mas só dá para botar 1. Não, mas imagina... Não, sim. 5 de 1. Ó, 8 vezes 300 dá 2.400 vezes, tipo assim, umas 50 wave dá 120 mil de vida a torre. Então, mas pelo menos isso aí é um sentido a mais de ter ele, né? Olha lá, ganhando 50 de HP ali, hein? Ó, ele é brabo. É bonitinho, eu gostei dele que ele é bonitinho. É, agora os Goku da Laura não deixam mais passar. Agora a Laura tá upando o negócio. Não, eu gostei que hoje tá interessante pra mim, tipo... Ali, eu tô ali mirando na casa dos 5 mil pra tentar manter o recorde de pior jogador do All Star, talvez. Mano, você tá indo bem, Loki. É, Loki. Bem mal. Eu tô indo bem pra caramba, velho. Eu tô indo bem pra caramba. É que, na real, você tá com o level 27, mas com o personagem de level 10, né? Na verdade, eu só tenho esse solo, mas como vocês dão um ataque longe, os bichos não chegam nem em mim ali direito. Vê que meus gênitos estão preparados pra batalha ali já tem um tempão. Se ficarem muito naquela posição ali, vão cagar daqui a pouco. É, Loki, o que tá na sua hora é de você rodar o Roda Roda Jequiti, entendeu? Então, eu tô juntando, eu vou fazer um vídeo rodando vários. Eu tô com 450, dá pra rodar 10, não dá? Não, dá pra rodar uma de 10. Uma de 10, então, é isso. Aí, eu quero pegar pelo menos duas de 10 e pegar um dia que tem alguns personagens bons, né? Ai, eu só queria um Minatinho aqui. É, estratégia do Loquinho. Um batibuzinho. Eu não lembro de ter visto qual que era o chefão desse level, você lembra, amor? Pera, se... Ah, eu acho que é a menina da flauta, ou será que é o Kimimaro? Eu acho que era o Kimimaro. Porque se for seguir a ordem, é a primeira menina, depois o Kimimaro. Aqui, Laura, se tu for olhar o meu personagem, não parece que eles estão numa coreografia de dança, olha lá, ó. A magia está no ar. Olha lá, é a menina. Menino verde no chapéu. Parece eu, nas danças de festa junino, esperando a música. Ó, Loki, você passou 5 mil, mano, parabéns. Ó, João, tu vai ter que pagar depois um ortopedista aqui, porque o joelho, o pé dos meus bonecos vão ficar cansados nessa posição aqui, ó. Não, você que invocou eles. Ah, agora eles deram espadada. Mete a espadada. Ó, 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 ó. Carinha, tá rolando... Agora ativou as espadas, viu? Acabou? Acabou. Foi tão rápido, eles estavam tanto na fúria. Vencemos, vencemos. Eles estavam guardando tanto poder que na hora que veio... Na hora que veio foi tudo de uma vez só. Ó, galera, tô com os novos aqui agora, hein? Hum, agora tá bala, hein? Esse é meu jeito ninja. Você botou Rock Lee? O meu nome é Rock Lee! Ó, o trabalho duro vence o dom natural. Nossa, eu peguei um bicho aqui que eu nem sei o que que é. Foco, força e resistência. Quero ver, quero ver. Será que quando eu paro o Rock Lee, ele vai liberar o... Vai liberando os caminhos? Ah, eu acho que ele vai ficar vermelhão no final. Será que vamos ver ele atacando? Vamos ver ele atacando. Ó, ó, ele vai só no golpinho. Ó, vai só na voadora. Nossa, mas... Engraçadinha. Mas aí ele pode treinar, hein? Porque o dano tá... Tá tenso. Pegando que ele dá de... Nossa, dá 15 de dano. Ó, aumentei. Ó, foi pra 22. 22? É, vai tirando. Esse é meu jeito ninja. Meu nome é Rock Lee! O que você tá fazendo aí? Parece que a Laurinha tá olhando de pontinho de olho. Não, sabe o que eu pensei olhando de longe? Eu falei, como a Laura conseguiu botar um Goku Black ali, velho? Como assim? Porque ele tá no seu ombro. É, só mostrar a cabecinha do Goku Black. Ah, tá. Você achou que era um Goku aqui? É, eu falei, como é que ele botou um Goku ali, velho? Será que deve ter alguns mapas com bugs assim, mano? Deve ter, né? Ah, não sei se tem atualmente, mas acho que ela já deve ter existido. Imagina colocar um aqui, ó. Colocar dentro da fonte de onde eles aparecem lá, ó. É aqui, assim, ó. Pra pegar a costinha. Já tá tomando empadada, assim. Pegar a costinha, amor. O cara vem nascer, eles já tão lá, vral. Ó, mas eu gostei do golpe dele. Ele diferencia, às vezes ele dá um golpezinho de pé. Nossa, eu sempre quis ver o que essa boneca aqui faz. Eu não sei o nome dela, mas ela tá em quase toda a loja. Ah, é verdade. Ou ela? É a... Ela tá jogando um negócio branco, parece que tá com hino. Não, mas ele tá jogando um pouco, né? É o poder da juventude. É o poder do quê? O poder da juventude vai ser agora com o Rock Lee, que eu vou upar ele mais uma vez. Vai. Não, espera, 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 espera. Ele tá ganhando goldzinho. Ah, Lee ganhou, pronto. Não mudou nada. Rolou. Ah, ele vai liberar o furacão da folha. Cadê? Ah, falta 1.600, calma aí. Eu pensei que ia falar no último episódio. No último episódio. Calma, Locke. Eu não fiquei louco ainda. Mano, eu tô vendo só ele dando uma voadorinha ali. Porque daqui a pouco eu tô dando furacão da folha na Laura. Furacão da folha. Ele não tem a Lotso oculta também, quando ele libera a Kotugara? Mano, eu acho que vai vir ainda mais evoluções do Rock Lee. Por isso que ainda não... Nem colocaram o Gai, o Maito Gai. Estão bem fracos, eles vão vir evoluções ainda, se pá. Sabe o que seria top que eu tava conversando hoje? Imagina um dia quando eu lançar as bijus, mano. Sim, mano. Vai raipar demais, mano. Olha ele dando a Lotso oculta, ó. Ó, nas folhinhas, mano. Deu só um peãozinho. Será que ele fica tão carinha? Eu tentei dar um chute hoje, eu quase caí, mano. Até a animação das folhinhas tem, negócio doido. Mano, eu tô achando que eu vou ficar em último em dano. Mas seus bonecos tão na frente? Você riu, não entendi. Ó, tô upando a mulher. Cara, o range dela... Ó, aqui dá pra ser bastante a cobra, Loki. Sai da frente ou júris close? Ah, ela já colocou o Orochimaru. Ah, cansou. Aí, ó, a linguinha. É a cobra, né? Ele ficou, não. Amor, sai da boca dele. Não, mas me diz o que não saiu da boca do Orochimaru no Naruto. Vixe, aí. A boca dele sai tudo. Aí você pegou. Ó, upei a menina no máximo. Agora vocês podem correr. Nossa, ela tá dando 70 de dano, hein? A boca do Orochimaru parece até a boeira do Rio de Janeiro. Abre e sai de tudo. Que isso, Loki? É a famosa boca de caçapa. É, rato, camundongo. Mas rato e camundongo não é a mesma coisa? Droga, alguém percebeu. É que ele não tinha nada pra falar. Queria passar batido, mano. Desculpa. Cara, o da pedrinha. Pode, porque ele tem aquele efeito vermelho que eles ficam, né? Então, ele abriu um dos portões, mas não... Mas acho que não. Ó, Loki, você não vai pôr mais personagens? Não, na verdade eu tô pôndo meus ali. Tô tentando botar no máximo que dá 100 de dano. Mas não vai adiantar muito, porque... Essas primeiras de fase são muito fáceis. Quantas sagas tem? Nossa, amor, tem muitas. Tem muitas? Tem mais. Mas muitas, muitas ou muitinhas? Bastantinha. Bastantinhas? É. Eu só não entendi por que a do Dragon Ball é só o Frieza, né, mano? O quê? Saga? A saga, é. Ah, tá. Frieza não, nem é Frieza. É, é Frieza. É, porque são tipo os vilões, né? Ah, mas tipo assim, não tem a saga do Mademur, por exemplo. Mas, Loki, você tem que entender que o jogo é muito novo. Tem quatro meses, o jogo hypou muito rápido. Então, tipo assim, eu acho que não introduziram tudo ainda. Não, ainda tem saga pra poder fazer, tem muita coisa. Toda vez que eles atualizam, pelo que eu entendi, eles colocam uma saga nova. E personagem. Aham. Ah, é só pensar que o jogo tem quatro meses, né, velho? Sim. Muito louco, né? Imagina que você tem quatro bilhões de anos. Ai, não é só parte que tem que lembrar. Mano, o Goku da Lara chega ali no... É, Vral, na diagonal. Pois eu coloquei outro, meu filho. Ah, eu queria ver o que a menina ali faz. Só vou ver quando chegar no Kimimaro. Quer que eu venda meus Goku? Não, precisa não. Eu vendo? Não vende. Não, não. Depois eu mato o Kimimaro, aí lascou o pé do Vagalume. Mas Vagalume... Eu acho que mata sim, Ju. Não. Fih, o Kimimaro tem vida, rapaz. Mano, a Lara já deu 100k de danoles, velho. 100k de dano, mano. Tem café? Algum personagem urgente que ataque de longe, meu bom. Aéreo, né? Não, mas um aéreo que tem distância. Porque se eu botar o meu Goku ali, ele não chega nem na metade. Mas você não tá upando. Seu Goku tá level 1? Meu Goku tá não. Tá level 2, eu acho. Mas qual personagem que você colocou pra ter preferência de upar? Ou é esse aqui. Ah, tá. Que tá level 19. Só que o problema é que... Que ele, tipo assim, né? Taca muito só de perto, aí não... Mas cada um tem sua função, Loquinha. Cara, eu quero meu Minatinho, mano. Eu quero meu Minatinho. Eu tô tipo Narutin, ye, ye, ye. Te dou um pau no Vale do Fim, ye, ye, ye. Ô, pensou o mapa do Vale do Fim? Que da hora. Ah, meu. Ainda tem muita coisa que eles podem explorar de qualquer anime. O bom é que, né? Por exemplo, Negócio Indolife, que explora muito Naruto. Aqui é muito anime que dá pra você explorar. Então tem muita coisa que dá pra acontecer. Caraca. É tipo, infinito, eu acho. É, mas é mesmo. Os animes vão atualizando. Tipo, os animes vão lançando nova temporada e tal. E eles vão colocando aqui no jogo. Cara, o Nanatsu ainda nem colocaram tanta coisa assim. Acho que só tem o King e o Meliodas. É, por exemplo, não tem o Bud, a Yanni. Não tem... O Scannor, que todo mundo fala. A Merlin. Não tem o Groot. Carossa. Tem muita coisa pra colocar. Não tem o Grooter. Ah, é verdade, é Galto. Ah, um eu posso errar, né? Um eu posso errar. Não, porque você assistiu. Não, mas faz muito tempo, amor. Pera aí. Dá um... Dá um... Não. Olha lá ela soltando um raio de gelo. Ó. Nossa. Top. Mas ela não congela. Não sei. O que você colocou esse aí atrás, amor? Esse da máscara. Olha, taca de longe, hein? É? É... É bala, é ele, olha lá. É a carrinha dele, é a carrinha dele. É a mágica de pingui, sei lá o que que é isso. Ai, eu vou perder no dano pro Loki nunca na minha vida. Ai, vai ter que perder. Eu vou atualizar agora. Vai, Genitsus. E aí, é, é. Dá dano. E aí, é, é. Que isso, amor? Musiquinha. Aham. Ela só tem olhos pra mim. E aí, é, é. Cadê o Kimimaro? O seu da jala. Ó. 12 mil de dano, de vida, quer dizer. Tá sem roupa esse cara aí, hein, galera? É o Kimimaro. Tá peladão. Se ele passar, lascou. Porque a gente só colocou o boneco aqui. Não, já tomou, já tomou, já foi metade da vida, já. Nossa, meu Goku derrete ele, mano. Amor, tô achando... Eu tô achando que ela congela, hein? É, eu tô achando que ela dá uma lentidãozinha, hein? Hum, foi por pouco, hein, Genitsus. Ficou por 33, hein? Tô achando que ela mentiu um negócio ali, hein? Será que ela congela? A gente pode perguntar aqui pra nossa produção. Ah, acho que a produção não sabe, hein? Já vou colocar minha maga no gelo. Eu gostei, hein, amor? Dá pra gente ver de usar ela. Então, eu queria saber se ela congela. Vamos ver agora. Ó, ela e o Goku dá um belo de um casal, ó. Cofos, né? Não. Não, não combina. O Goku tá com cara de sério. Ela tem cara de muito kawaii, tá vendo? Mas é sério, mano. Onde eu coloquei um Goku, Loki? Ó, ele vai atacar daí da ponte. Onde eu coloquei um Rock Lee? Ó. Onde eu coloquei um Goku, galera? Não pode ficar zoando o vovô assim, não. Ah, poxa. Eu gosto de zoar o vovôzinho. O que é isso, Loki? O que é isso, Loki? Olha, eu vou colocar meu dano em risco, só pra ver se ela congela. O Loki já colocou o espadachinho dele aqui, ó. Aham, meu filho, já tá ali, ó. Só tenho ele. Ele tá na posição? Tá na posição de ataque, de combate, de guerra. Tá nada. Ele não tá nada, mentiroso. Tá? Olha lá. Passou, ele já corta que nem Frutininja, olha lá. Já tá sentando a peixeira. Então vai na peixeira, filho. Botei dois, olha lá. Já sai fatiado. Presunto, 100 gramas ou 200, olha lá. Eu quero 300. Aí você comprou uma de 200 e uma de 100. Não, mas eu quero uma de 300, tipo, eu quero 300. Não, aí você compra uma de 100 e uma de 300, não tem. Sai tudo fatiado. Ô, Loki, você podia mudar sua sisquinha, hein, cara. Por quê? Ah, muito feia. Sério? Eu queria colocar umas coisinhas que vocês colocaram em volta e tal. É, então. Por que você não faz isso? É o noob do Roblox. Noob do Roblox. E aí, amor, não vai upar ela? Vou, né? O Goku já tá flamejante ali, ó. O Goku dele já tá até com dor de barriga, se não se esperar. É, tipo assim. Laraui. Ai, ela nem alcança. Eu acho que é porque você tem que dar uma upada. Não, ela já tá quase no máximo, já. Ela só tem três? Tem mais um. Ó, o Loki tá em primeiro. Eu ainda nem dei dan. Eu nem dei dan. Galerinha. Ó, eu fui humilde, hein. Ó, tá no máximo agora. Ai, ela ataca ali onde os bichos tá morrendo. Quer que eu tire? Não, pode deixar. Aquilo vai passar? Acho que não, mano. Acho que o mini-chefe passa. Ai, eu quero ver se ele vai ficar lentinho. Ai, ele morreu. É, minha filha, tô fracassando a missão. Olha, eu não sei vocês, mas eu tô ansioso pra pegar a minha montaria. Sim. Qual que eu montaria que vem? Vem uma kunai, uma shuriken. Uma kunai não, uma shuriken. Ó, que top. Olha aí, você fica montado na shuriken. É. Tipo... Com breve cruzado, Loki. Você já pegou a do Goku? A do Goku é essa daqui, ó. Ah, a do Goku é na vizinha do Freeza. O Loki terminou a do Freeza? Terminei nada, só tomo lá. Xiii, então você não tem? Não tenho. Nossa, minha mãe ia não atacar não, véi. Se me atacar, eu vou atacar. Pode me chamar de terrorista. Que isso, mãe? Contrabandista. É um meme. É, não tá parecendo um meme, não. É da Inês Brasil. Ó, ela vai atacar, hein? Ó. Ó, mas não dá pra saber se lenteou. É porque é tanto efeito. Ó, acho que não lenteou não, véi. Tá lenteando não. Mas também não dá pra saber porque os personagens morrem logo em seguida. Acho que pra poder... Deixa eu desligar aqui o efeito, pronto. Aí agora eu consigo saber se lenteou ou não. Aí você tem que ver pra mim e falar se ela atacou. Tá, beleza. Tá, por enquanto nada, hein? É que agora vai demorar um pouco. Tá recuperando energia, meu filho. É, é 34... Não, é 4 segundos? O quê? De tempo pra ela atacar de novo? Não, é 4 segundos por ataque. Tipo, se os bichos chegarem no range dela, mas ninguém chega. Não, o Gokuzinho da Laura não deixa, não é? Ó, tá vindo. Eu vou vender, então, pro Gokuzinho. Ai, mas amor, tá. Qualquer coisa eu coloco o ácido aqui, ó, pra dar uma atrasada. E se passar, eu coloco o Gokuzinho lá atrás. Ó lá, ela atacou? Não. Atacou. Atacou agora. Não, 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 não. Ela não lenteia nada. Deixa ela. Tudo isso à pra... Tudo isso à toa. Caraca, é incrível. A Laura tirou o Gokuzinho dali e já começou a... É? Mano, o Gokuzinho, meu filho, dá uma diferença que você não faz ideia. Só gargalar ali, já. Vocês acham que eu coloco de novo? Pode colocar. Senão, nós vai estar lascadinho. Vai, Gokuzinho. Nossa, já tá no máximo. O quê? Eita preula. Dinheiro tá como? Laurinha milionária. Já assaltou um banco, amor? Um banco imobili... Pera, já assaltou um banco? Quando? Ah, foi em 2014, eu acho. E cadê o dinheiro? Ah, então não escreveu. Você tá preso, Polícia Federal. E cadê o dinheiro? Tudo era um disfarce desde o começo. É, cadê o dinheiro eu gastei. Com o quê? Que você não tem nada? Caraca, João Paulo precisa falar assim também. Não, não. Não, você entendeu o que eu quis dizer. Não entendi não, explica aí agora. É, agora você se explica. Não, tipo, gastou... Tipo assim, não tem um monte de coisa. Não, assim, eu não entendi. Não, não é que ela não tem nada. Ela não disse que assaltou o banco da Espanha. É, eu não disse quanto eu assaltei se eu consegui pegar dinheiro. Então, quanto você assaltou e se você pegou dinheiro? Então, você pegou o quê? Peguei. Talão de cheque pra usar depois. Cheque em fundo. Cheque foi bloqueado. Eu peguei envelope. Sabe aquele envelope que ficava pra depósito? Eu assaltei ele. Eu acho que a Laura assaltou foi o banco imobiliário. É, foi. Oi, já roubei no banco imobiliário, hein? Nossa, então você não é nem gente, vai embora. Não, não, em tudo. Mas, ó... É, em tudo. Já jogaram o banco imobiliário de cartão de crédito? Já. Esse é ruim, porque não dá pra roubar, velho. Dá sim, se você ficar passando na maquininha. Não, mas aí fica mais de olho, porque faz barulho. É. Ou dá notinha, você finge que paga uma menos, põe no banco... Olha que pilantra. Não seja esse tipo de pessoa, galera. Não seja, não roubem crianças e adolescentes, porque... Adolescente, assim, tem um bloco. Ó, meus netozinhos, já como? Você não é espada de nada? Não, eu tô... Mano, eu vou perder pro Loki em dano. Feita eles. Nossa, você vai perder pro Loki, meu amor. Isso não pode acontecer. Cara, o ataque dela é bem bonito, por sinal. Então, esse raio de gelo, esse raio aurora é bonitão. Só que podia dar lentidão, né? Podia. Dar uma congelagem... Congela ele, minha filha! Se ela congelasse, eu acho que ela seria um pouquinho mais forte. E ela ia ajudar bastante. Porque era o que a gente tava precisando, né? Ó, galera, cadê o Orochimaru? Cadê o Orochimaru? Será que ele vai sair da jaula o monstro? Orochimaru, vem Orochimaru. Ah, eu nem coloquei Orochimaru pra lutar com Orochimaru. Vou colocar aqui, ó. Olha lá, quanto de vida tem o Orochimaru? 13 mil? Só? Ah, pouquinho, pouquinho, pouquinho. Pouquinho na Grécia. Nossa, ele é igualzinho o boneco que a gente tem aqui, ó. É, a gente vai converter ele. Ó a vidinha dele. Ih, se ele passa, hein? Passa nada. Não, não passa. Nem aqui, nem na Chinóvis. Na Chinóvis? É, na China. É, ele deu uma passadinha, hein? Ah, ele deu uma passadela, ele deu uma passadela. Ah, então acho que a gente merecia perder. Não, não, não. Vamos voltar. Ai, mas eu acho que o sonho foi realizado. Eu acho o sonho da montaria Shuriken. Cara, o melhor dessa montaria é a mãozinha dobradinha, velho. Que fica parecendo que tá no skateinho. Que fica tipo assim, e aí, vai encarar, meu filho? É. Não sei se é assim que fica a mão. Bom, derrote o Snake Maru. Está derrotado o Snake Maru. Agora, é, agora, a gente vem aqui pra... E ó, ó. Ó, ó. No estilo. No estilo, ó. Só o bracinho, ó. O bracinho cruzado. O bracinho cruzado que é o charme. Nossa, é a mochila que a Laura não nem coloca no ombro ali. Ah, não, tá. Agora ela tá segurando a mochila. Faz sentido. E aí, Loki? Cadê a sua? Não tenho. Ai, ai. Mas, rapaziada, concluímos a saga do Naruto. Mano, tem mais... Qual que é a próxima saga que eu... Eu esqueci de ver. Deixa eu ver qual que é a próxima. É de uma pista. A próxima. É... Eu acho... Eu não sei, amor. Pra falar a verdade do que que é. Mas, mano. Cara, eu curti pra caramba. Quero ver se nas próximas sagas o negócio começa a ficar um pouquinho mais difícil. Começa a pegar um pouquinho mais no pé. Que aí o negócio vai ser de oido, meu parceiro. Vai ser louco. Mas, rapaziada, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixei aquele like. Se inscreve no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E tchau.